Oi galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui para alertar vocês, novo golpe envolvendo chave Pix de telefone galera É um golpe que os golpistas usam com muita criatividade para bandidagem Eles utilizam recurso contra golpes para aplicar golpe Vamos explicar aqui galera, o bandido ele liga para você, você recebe a ligação do bandido E ele diz o seguinte, olha eu fiz um Pix errado para sua conta E realmente o Pix está na conta da pessoa que recebeu a ligação Não sei de que valor, 1000 de 2000, eu fiz um Pix errado, por favor devolva para minha conta Faça um Pix para esse Pix aqui, aí o golpista dá um Pix de terceiros O que a pessoa de boa fé faz? Pega e faz o Pix para uma conta de terceiros Não é a mesma conta que originou o Pix dele, do golpista O que é que isso acontece agora? O golpista ele vai no banco e simula que levou um golpe O governo criou um mecanismo chamado MED que ele faz o bloqueio de contas, de saldo de contas Caso tenha havido um golpe, por exemplo você levou um golpe na rua, um Pix foi sequestrado Fez um Pix e você consegue ressarcir esse valor, pelo menos se tiver saldo na conta Que na maioria das vezes não tem, o golpista sempre pega essas contas e vai-se embora com o dinheiro Então você tem como ir no banco e pedir o ressarcimento desse valor Então o valor é bloqueado na conta do golpista e isso depois volta para a sua conta Logicamente que esse MED foi criado para isso, mas na teoria é bonito, mas na prática não funciona Porque sempre não tem saldo E aí voltando ao caso, o golpista vai no banco, reclama, diz que ele próprio levou um golpe Só que ele está aplicando o golpe E aí o banco ressarce o golpista Ele muitas vezes aceita, tem uma análise, uma análise é feita em até 7 dias E o banco ressarce o golpista, o banco bloqueia a conta da pessoa de boa fé que sempre tem saldo E depois de 7 dias ressarce o bandido E o bandido fica com dois valores recebidos Fica com dois valores O valor que ele recebeu na conta de terceiros, que também é dele E também o valor que foi, voltou da conta dele na força Recebido através do MED Que é um mecanismo criado do governo, mas que na verdade serve para aplicar golpes É um mecanismo de boa fé do governo, mas que está servindo para esse tipo de golpe, infelizmente Até porque, como eu já falei, os golpistas não ficam com saldo na conta Eles sacam na mesma hora o dinheiro E as pessoas de boa fé ficam com saldo na conta E esse saldo pode ser bloqueado para ser ressarcido através do MED Galera, como faz para evitar isso? Se receber a ligação, não devolvam através de Pix para qualquer lugar Vocês tem que usar o próprio mecanismo do seu banco para devolver o Pix Geralmente todos os bancos tem um link lá que você devolve o Pix Clicando no botão de devolução de Pix Não precisa fazer outro Pix para outra pessoa, para terceiros E também, outra maneira de evitar isso é Não ter a chave Pix de telefone, se você for um pouco mais radical Mas, de qualquer maneira, é bom sempre fazer o BO Fazer registrar o BO do que aconteceu Sempre que tiver alguma ligação suspeita Vocês registrem o BO e qualquer coisa Também acionem o banco E sempre que precisar, também, o próprio mecanismo MED ser acionado Para contestar esse tipo de golpe Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo curto, informativo E que ajude vocês aí para qualquer coisa Beleza? Se curtiram o vídeo, não esquece de deixar o like E até a próxima E até a próxima